Me dá a foto agora da moça, por favor? Coloca aqui na tela. A Isabela Soares, de 22 anos, saiu de Curitiba e foi até Porto Alegre para visitar o namorado. E lá, minha gente, no Rio Grande do Sul, ela se envolveu com um cara que era barra pesada. Ele tinha sido prometido de morte. A família conta que a Isa não sabia de nada. Até então, ela não tinha conhecimento de que o namorado era, sim, tão envolvido com pessoas criminosas. E ela não sabia também que o cara era jurado de morte. Ambos foram para um motel e agora presta atenção. Esse cara, quando percebeu que alguém batia a porta e não era uma batida educada, ele percebeu que seria uma invasão, sabendo de tudo, ele deu um jeito de se esconder. E a Isabela ficou lá. Meu Deus, o que está acontecendo? Ela não teve tempo nem de questionar. Cadê o cara? Cadê o seu namorado? Como ela não sabia onde o cara estava, ela foi assassinada. E o namorado dela conseguiu se salvar. Ele ficou escondido. A repórter Juliana Rodrigues vai terminar de contar essa história para a gente agora, porque existem detalhes aí que precisam ser melhor investigados. E eu sei que o crime aconteceu lá no Rio Grande do Sul, mas trata-se de uma curitibana. E o Tribunal da Massa quer dar apoio nas investigações. Vamos ver? Comigo, me levaram um pedaço de me junto com ela. Amigos e familiares de Isabela Soares, de 22 anos, se reuniram para o último Adeus à Jovem, num momento de muita emoção, tristeza e revolta. Isabela, ou Isa, como era carinhosamente chamada por quem a conhecia, era transexual e vivia desde o começo do ano em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Ela tinha a combinado com os pais, que iria visitá-los, mas não chegou a Curitiba. Isa parou com o namorado em um motel e lá foi assassinada. Eu estava internada no UPA do Campo Comprido, saí sábado, e ela ficou desesperada quando eu soube que eu estava doente, porque esses pais eram tudo na vida dela, tudo, tudo que ela podia fazer por nós, ela fazia. Aí ela pegou e falou, mãe, eu estou chegando domingo, 1h30, deixa a porta aberta, vou sair 1h20, 1h30, eu estou chegando aí. Aí eu falei, tá bom então. Como estava frio, eu falei para o meu neto, manda ela deitar com você, porque está muito frio, como eu não dormi, eu tomei o remédio, vou dormir, não acorda aí, porque fazia 5 dias que eu não dormia. Mas eu me meio levantei, eu fui no quarto, não vi ela, fui no outro quarto, não vi ela. Daí ontem eu fiquei sabendo que ela estava vindo com esse cara, ela mostrou ele para mim, eu falei, filha, larga desse cara. E eu não fui com a cara dele, largue dele. Aí ela falou, mãe, e tudo que a senhora fala é verdade, mãe, eu vou fazer isso. Eu nem sabia que ela estava vindo com ele. E no fim ela foi, e não veio vendo eu com vida. E agora eu estou vendo a minha filha morta, a minha filha que eu amo tanto, gente. A investigação preliminar da Polícia Civil apontou que três suspeitos invadiram o motel onde a jovem estava com o namorado, não conseguiram arrombar a porta do quarto e atiraram pela janela. O rapaz se escondeu no banheiro e Isa foi atingida pelos disparos. De acordo com a polícia local, o jovem que estava no quarto com Isabela seria o alvo dos atiradores. Felipe, de 24 anos de idade, tem uma extensa ficha criminal. A suspeita inicial é de que o caso esteja relacionado com o tráfico de drogas e de que Isabela foi assassinada tão somente porque estava no motel com o rapaz. Teriam batido na porta e se passaram por policiais. Abre, abre, polícia, polícia, abre. O rapaz, desconfiado daquela situação, percebeu que não se tratava de policiais e buscou se refugiar no quarto. E nisso acabaram acertando a vítima que estava na cama. Todos os indicativos são de que ele seria o alvo das pessoas. Felipe não ficou ferido. Neste áudio, ele diz à família da jovem que um amigo dele havia pedido a localização dos dois e conta que Isa estava dormindo quando o bando chegou. Ela estava dormindo. Eu não quis assustar ela porque eu não sabia quem era. Eu estava até agora falando com meus pais aqui, eu estou me remoendo de não ter acordado e ele ter mandado ela ir para o banheiro que ela podia ter se salvado. Eu dava o jeito, nem que eu tomasse um tiro, eu ia sair correndo, eu não vou fazer. Eu estou me remoendo de não ter acordado ela, mas eu não quis assustar ela. Felizmente ela acordou, ela levantou no momento que ele me deu um tiro pela janela. As últimas palavras dela foi o que eu ouvi, que ela falou, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Isso tudo muito rápido, tiro para tudo que é lado. Ele falou assim, essa morte era para mim, não era para ela, que ela era uma pessoa maravilhosa, não era envolvida com droga, ela não era mesmo, era uma pessoa linda. Não tinha envolvimento com droga, essa morte era para mim. Só que eu morri, ela morreu no meu lugar, porque quando os caras atacaram, diz ele que foi para o banheiro, cobriu ela com lençol para eles acharem que era ele. Aí ele ficou e não fez nada para defender ela, nada, nada, nada. A gente não conhecia ele, realmente a gente não conhecia, não tivemos a chance de desviar ela dessa pessoa, né? Que era uma pessoa procurada, era uma pessoa já com uma bagagem policial já pesada, né? E a gente não teve a oportunidade de afastar ela dele, né? Porque ela estava longe, né? E outro detalhe, a gente, tudo que eu pude fazer pela minha filha, eu fiz, se ela estava nessas vidas e ficar longe da gente, era porque ela queria, né? E eu fiz uma viagem de 20 horas para ir buscar a minha filha, porque eu não ia deixar ela lá, ela não era nenhuma indigente para ficar lá no Nicrolério. Fui em Porto Alegre, trouxe a minha filha e estamos fazendo o velório dela. Isso eu quero mostrar para todo mundo, que ela era uma pessoa decente, uma pessoa honesta, entendeu? E que era amada por muitas, muitas pessoas. Então, onde ela passava, ela só tinha... Ela era uma estrela, ela brilhou com até 22 anos, que foi o ciclo dela. Dezenas de amigos lamentaram a morte da jovem. No velório, eles também lembraram como Isa era carinhosa e bem-humorada e ressaltaram que ela nunca teve envolvimento com drogas. A Isabela era uma menina doce, uma menina querida, ela tinha toda a vida pela frente, ela era um ser humano incrível. A gente sabe que as pessoas falam, mas a gente sabe quem era ela. Ela estava num lugar errado com uma pessoa errada, que era para matar ele, mataram ela, mataram a minha filha, a minha rainha. Foi embora. O que me chamou a atenção é que tanto o pai quanto a mãe amavam demais essa filha, né? O pai fez questão de ir lá para buscar o corpo da filha. Ele poderia ter enviado algum agente funerário, mas não. Ele fez todo o serviço que ele pôde. A família, eu quero dizer o seguinte, nós estamos juntos, vamos entrar em contato com a polícia lá de Porto Alegre para saber de mais detalhes, para saber o que pode ser feito. A verdade é que quem matou a Isa deve ser preso e a gente acredita que a polícia vai chegar a esses criminosos. Então, vamos lá.